Olá amigos, sou grato pela atenção de todos, vou compartilhar com vocês mais uma frutifra para o pomar, uma frutifra muito linda, o fruto dela também é delicioso, é doce, é a laranja melancia, isso aqui não é o limão imperial, tá pessoal, a laranja melancia, vocês podem ver um fruto, já está com um fruto bem grande, a folha dela, aqui eu tenho do lado, melhor falando, o limão imperial, mas antes de dar sequência no vídeo, vou pedir para quem não é inscrito que se inscreva por favor, ative o sininho e deixe aquele like para estar ajudando, sou grato a todos, aqui tem um pezinho de limão imperial, como vocês podem ver, com muitos botões florais, uma mudinha dessa, na minha cidade aqui, Niterói, eu pago 16 reais, aqui eu tenho um pé de limão imperial com fruto, é bem semelhante, mas é menor e o fruto é bem azedo, o nome já está dizendo, é limão imperial, e aqui a laranja melancia, a folha também é bem diferente, a folha do limão imperial, eu acho ela bem mais bonita, eles chamam essa folha de variegato, pode ter essa coloração assim diferente, e também muito ornamental, então é isso meus amores, que eu compartilhar com você, esse pezinho aqui de laranja melancia está no saquinho também de plantio ainda, não mudei, já está comigo há mais ou menos um mês, essa planta aqui custou 45 reais, mas é uma planta que eu queria muito, para o pomar, e eu não estava encontrando aqui na minha cidade, e o cultivo dessas frutíferas é simples, em média um solo com um pH de 6, já vai estar bacaninha para elas, tem que ter muito cuidado para não colocar cinza de madeira em excesso, que isso aí, tem muitos nutrientes assim de madeira, mas ela também controla o pH, ela eleva o pH próximo a 7, aí a sua planta não vai desenvolver legal, e planta cítrica gosta de pH em torno de 5,5, 6,5 e por aí, então é isso meus amigos, apresentando a vocês, duas frutíferas, essa aqui eu já tinha, já tinha esse pezinho, e vou partir o limão agora, ele não desenvolveu muito, as minhas plantas sofreram muito, esse mês de final de dezembro para o mês de janeiro, olha que maravilha, muito bonito o limão, muito ornamental, e o limão é uma delícia, muito suculento, quem gosta de beber falou para mim que esse é o melhor limão que tem para fazer caipirinha, olha a quantidade, e o cheiro, muito cheiroso, vou mostrar aqui, ele tem semente, como dá para ver, mas muito suculento pessoal, então é isso meus amigos, sou grato pela atenção de todos, fiquem na paz abençoados, fui.